Oi gente, tudo bom? Meu nome é Cindy, eu sou maquiadora, especialista em orientais, esse é o meu canal no YouTube e eu espero muito que vocês gostem muito dos meus vídeos. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, ativa as notificações, indica para os amigos. Vamos comparar a maquiagem de hoje, esse olho aqui espumado, o olho espumado é o lado mental, eu usei tonalidades de preto e marrom, e um pouquinho de cintilante também no cantinho interno, eu dei uma leve mudada durante o vídeo, mas olha que maravilhoso, o alinhador gatinho. Eu espero que vocês curtam e vamos começar. Para começar, eu já fiz toda a preparação de pele, vou mostrar os produtinhos que eu usei. Eu usei os produtinhos da Kodami, e primeiro eu comecei pelo Vino Pur, que é uma loção purificante para limpar toda a minha pele, para poder receber os próximos produtinhos. Em sequência, eu usei o Serum da Kodami, que é esse Vino Perfect, da Kodami, que lhe dá uma leve radiança na pele. Aí depois eu apliquei em seguida o Vino Perfect, que é uma essência, e o Vino Active, que é um hidratante, para finalizar a minha pele. Terminando esses quatro produtinhos, eu passei o Primer da Gioness, que é esse Primer aqui, para dar um efeito mais mate na minha pele, antes de receber a maquiagem, até porque minha pele é muito oleosa, e eu não gosto da sensação de sentir ela pesada no final do dia. Então, finalizando as bases líquidas HD, na cor R10 e B20, eu dei uma misturada, para chegar na tonalidade que eu estou agora. Porém, como elas são duas bases totalmente mates e de cobertura alta, eu queria dar um vício na minha pele. Então eu misturei esse produtinho da Oceane junto, que é o Light My Face, para dar esse glow aqui natural. Não sei se vocês conseguem ver, mas dá para ver que não está mate, está bem pele igual para, sei lá, eu vou passar também esse pó translúcido aqui da Oceane. Vou usar esse lápis aqui, caixão da Vult, e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Vou usar esse lápis aqui, caixão da Vult, e vou usar esse lápis aqui, caixão da Vult, e vou usar esse lápis aqui, caixão da Vult. Vou usar esse lápis aqui, caixão da Vult. Depois eu vou utilizar essa paletinha aqui da Ruby Rose, e vou pegar essa cor preta, que na verdade é um marrom quase preto, e vou aplicar em cima do lápis caixão, que eu acabei de dar uma esfumadinha. Tanto em cima, como em baixo. Já que é uma sombra com um lápis cremoso, eu preciso, sei lá, depois com uma sombra em pó, das Vult. E utilizando essas tonalidades marrom e bordô, eu dou uma misturada, e aplico em cima da marcação final, que eu esfumei aqui agora com um pincel, e vou fazendo sumir a marcação. E com argumentos circulares. E com um pincel limpo, eu aplico no cantinho interno. Se vocês não quiserem sujar o dedo, eu ensinei o pincel. Ou se não, se eu quiser uma intensidade mais forte com a sombra, eu aplico com o dedo. E fica uma cor muito mais intensa. Eu gostei dessa paletinha, porque ela é super versátil. Esse aqui, que é um delineador em gel. Vou aplicar. Assim, bem maravilhoso. Paleta de contorno da Kiss. Utilizando no tom mais quente e frio junto, eu vou fazer a marcação. Abre aqui do começo da orelha até o sentido da boca. E esfumando pra cima. Cyanine. Que é o Glossy Wash. E vou aplicar nas maçãs do rosto. O mesmo que você vai sentir. Iluminador. Esse aqui é o da Boticário. Da minha Makeup. E fica. Uma cor... Uma um... E fica. Não sei que eu clico mais da Lion José. Da minha tia, vou aplicar. Da de cá. Da da da... E olha. Um... E aí, olha. Um... 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 Não, 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 não. Não é tudo que eu fiz, não é? Uau! Olha aqui, olha aqui, olha! E aplicar o batom novo da RK By Kiss da Forever Matte Primeiro no centro dos lábios e depois eu abro com o lápis Vocês vão entender o porquê Aqui eu quero um efeito 3D né? Diga-te aí na cor ou com o óculos e faço como terminado Já que eu tô com a pele mais clara, eu consigo brincar Fica assim assim, tem que ver Que maravilhoso Gostado? Não sei se dá pra ver muito bem no vídeo E pra finalizar, eu vou utilizar esse fixador de maquiagem da Hope Rose Vou aplicar no todo o rosto E eu acho que é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Boa noite pessoal Ai, calma aí O lado esquerdo do rosto É um olho esfumado que eu utilizei tons pretos, marrons e... Tchau 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 Tchau